Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero paz Sentir o cheiro dela, o que eu nem me lembro mais É tudo o que eu planejo, acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus e ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde a galera me achona Era pra tomar uma, mas de novo deu em zona As luzes tão piscando, jukebox tocando, amado Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete, hoje é só farra, pinga e foguete As luzes tão piscando, jukebox tocando, amado Bruna e Barreto e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete, hoje é só farra, zona e foguete Mais uma Jamel pra nós aí, André Henrique Uma não, Bruno e Barreto, tamo traseira de caixa Que hoje é só farra, pinga e foguete E hoje eu quero um dia de sossego, eu quero paz Sentir o cheiro dela, o que eu nem me lembro mais É tudo o que eu planejo, acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus e ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde a galera me aciona Era pra tomar uma, mas de novo deu em zona As luzes tão piscando, jukebox tocando, amado Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete, hoje é só farra, zona e foguete As luzes tão piscando, jukebox tocando, amado Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete, hoje é só farra, zona e foguete As luzes tão piscando, jukebox tocando, amado Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete, hoje é só farra, zona e foguete